Música Olá, está no ar mais um Paraná em Pauta Entrevista. Hoje vamos falar sobre o trabalho da Controladoria Geral do Estado, principal órgão de controle do governo. A Controladoria foi criada para melhorar a gestão pública e prevenir, detectar e combater a corrupção, além de garantir a transparência e o destino correto para o dinheiro público. Aqui no estúdio, o nosso convidado é o Controlador Geral do Estado, Raul Siqueira. Ele é advogado e especialista em ética e compliance. Seja bem-vindo, Controlador. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção, estou aqui à disposição. Vamos abrir essa entrevista falando, acho que, um dos mais importantes trabalhos da Controladoria. que é o programa de compliance do Estado. Explica para a gente, né, o que é essa palavra, que tem uma pronúncia difícil, que muitas vezes as pessoas que estão em casa não entendem exatamente o que é, qual a importância dele e como é feito esse trabalho. Perfeito. O programa de integridade e compliance do Estado do Paraná foi implementado na gestão do governador Ratinho Júnior a partir de um modelo internacional de ética, de integridade e de efetivo combate à corrupção. Muito se questiona, né, para vem a compliance, mas é uma palavra de origem inglesa que na tradução literal significa conformidade, estar em conformidade, estar em conformidade com algo. E nossa tradução é estar em conformidade com a lei, estar em conformidade com a ética, estar em conformidade com a cultura da integridade, do combate à corrupção. E estar em integridade é estar adequado aos anseios da população, ao interesse público, ao bom uso do recurso público. E a política de integridade e compliance, ela é definida por eixos. Pode ser muito inovador na administração pública nacional, mas ela é uma realidade. Metodologias de integridade e compliance remotam em 1976, 1977 nos Estados Unidos. A União Europeia já tem essa efetiva metodologia, principalmente na iniciativa privada. Empresas multinacionais já adotam essa prática há muitos e muitos anos. E é uma realidade hoje para a administração pública nacional. E o Paraná, a condução do governador do estado, é percursor e protagonista desse processo. Estamos fechando parceria com outros estados, com o governo federal. Muitos municípios nos procuram para pedir apoio, mentoria, para implementar essa prática tão visionária, tão inovadora, e que está dando tão certo no governo do Ratinho Júnior. E esse trabalho foi feito aos poucos, sendo dividido por secretarias, por departamentos, em todo o Paraná. São todos os municípios onde há um órgão estadual, esse projeto foi implementado. Exatamente. O programa de integridade e compliance é um programa de integridade do estado do Paraná, do poder público estadual. Então, todos os órgãos, todas as entidades da administração pública estadual estão sendo visitados com a metodologia e a prática da controladoria geral do estado para a implementação dessa política de compliance. O nosso desejo e objetivo, e vamos cumprir essa missão, é o terminar essa gestão e estarmos em todos os órgãos e todas as entidades da administração pública estadual, com o programa de integridade, com o resultado dele, que é o plano de integridade. A gente trabalha muito com risco, com vulnerabilidade. E esses riscos identificados, nós propomos medidas para mitigar esse risco. Então, o trabalho é preventivo. Os indicadores são frágeis, porque eu não combato a corrupção, eu deixo que ela não ocorra. Eu faço um trabalho preventivo, anterior a qualquer irregularidade. Ou seja, a gente se antevém a alguma prática de fraude, de irregularidade, de desvio. É um trabalho mais específico para cada órgão, respeitando a sua finalidade, o seu objetivo, a sua natureza. Mas é um trabalho de prevenção, é um trabalho de monitoramento e sim, quando identificado, um trabalho de reação, sim. E qual foi o maior desafio de implementar esse projeto? É o tamanho do Estado, o número de servidores, de departamentos? Porque não é um trabalho fácil de se fazer. É uma meta que tem que ser cumprida todos os dias. Exatamente. Todos os dias, em todos os momentos, os servidores da Controladoria Geral do Estado, junto com o servidor setorial, que eu chamo de agentes de compliance setorial, trabalham na prática da política de integridade e compliance, estabelecendo os fluxos, as metodologias. A CGE, por força desse apoio do governo do Estado, conta com sistemas, com essas ferramentas de tecnologia, que nos possibilitam sermos mais ágeis. Mas é uma prática constante. E eu digo que o maior desafio, o maior desafio é a ansiedade. A gente sabe onde a gente quer cegar, a gente sabe como que a gente tem que andar, mas a gente gosta de ver o resultado. Então, a ansiedade nossa, a vontade de demonstrar para a sociedade o resultado dessa política de compliance, é o que mais nos move. Eu garanto que, graças aos servidores do Estado do Paraná, mas sim, o trabalho da Controladoria Geral do Estado, junto com a Secretaria de Saúde e demais órgãos, o Estado do Paraná foi um Estado que passou alheio a todos esses casos de desvio, a todos esses casos de corrupção, que são comumente noticiados na imprensa nesse momento pandêmico. O Estado do Paraná se manteve ígido, íntegro, em todo o recurso público proveniente para ações de combate à pandemia, de atendimento às famílias, atendimento à população do Paraná. Logo no final desse trabalho de auditoria, de inspeção da CGE, junto com os servidores da Secretaria de Saúde, a gente tem um resultado de análise de mais de 400 milhões de reais que foram analisados pela equipe da auditoria também, da Controladoria Geral do Estado. Nós tivemos necessidade de recomendar a melhoria dos processos, nós tivemos apontamentos e sim, quando identificado, nós tivemos cancelamento de mais de 30 milhões de reais para a prática, para ações que visavam justamente salvar vidas, atender a população. Então, um trabalho muito técnico, o nosso trabalho é muito técnico, mas é visando as melhores práticas, as práticas internacionais de ética, de integridade, de compliance, enfim, do bom uso do recurso público. Todo dinheiro importa para a administração pública. Nenhum centavo pode ser desviado da administração pública porque a gente precisa atender o interesse público. O senhor falou de experiências internacionais. É bem recente também uma parceria com a ONU e um trabalho que está sendo desenvolvido com o Google. Fala para a gente desse novo projeto. É uma evolução que tem todos os dias nessa área e a tecnologia tem ajudado também. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta fundamental para o bom serviço público. Trazer objetividade, trazer experiências exitosas a nível global mesmo, buscar parceiros internacionais. Mais recentemente, a Controladoria Geral do Estado editou um escritório de projetos. É uma unidade dentro da Controladoria Geral do Estado, mais uma vez, com um trabalho muito técnico e visando as melhores práticas internacionais para a prospecção de projetos e deixarem os projetos que eles sejam planejados, que tenham uma governança na execução das nossas ideias, das nossas ações e dos objetivos da CGE. Essa parceria com o escritório de projetos da ONU e agora, mais recentemente, uma conversa muito próxima com a Google vai trazer essas práticas para dentro da Controladoria Geral do Estado. É um escritório de projetos, hoje, responsável por todas as ações estratégicas da Controladoria Geral do Estado, como eu falei, com muito formalismo, com muita tecnicidade e também responsável por um recurso que a Controladoria Geral do Estado foi agraciada de 54 milhões de reais para o fortalecimento das nossas ferramentas de controle. É o reconhecimento do trabalho feito pelos servidores da CGE do Paraná. E quais são essas ferramentas? Porque a gente tem ouvidoria que ajuda, tem o portal da transparência e tem um trabalho que é interno com os colaboradores, os servidores públicos, mas há também ferramentas para a população. É um trabalho integrado? Exatamente. Todas as coordenadorias. Hoje, a CGE é dividida em coordenadorias, alicerçadas em duas diretorias. Então, as coordenadorias, elas trabalham em rede. É um trabalho de união das coordenadorias. A coordenadoria de ouvidoria, responsável pelo canal de denúncias do Estado do Paraná, para se ter uma ideia, em 2018, o tempo médio de resposta de um atendimento da ouvidoria girava em torno de 35 dias para ter a resposta. Hoje, a ouvidoria geral do Estado tem uma média de 5 dias para dar a resposta para o cidadão. Ou seja, nós somos mais ágios. Nós temos que passar a resposta para a população. Mas a ouvidoria, recebendo um atendimento no canal de denúncias, passa direto para a equipe do Compliance, para que faça análise de risco e ver se essa denúncia tem pertinência, ela tem algum fundamento, tem alguma concretude. Em havendo essa análise e havendo essa concretude, passa-se a coordenadoria da Corregidoria Geral do Estado. Então, a informação é trabalhada de forma integrada dentro da Controladoria Geral do Estado. São os diversos coordenadores, os colaboradores, sempre trabalhando em conjunto, sempre buscando a melhoria do procedimento, a governança institucional da CGE do Paraná. E é importante o servidor se sentir parte disso, mudar aquele sentimento estou sendo fiscalizado para eu posso fazer a diferença. Essa é a principal mudança de filosofia que tem que ter no trabalho? Exatamente. Uma mudança de filosofia é uma mudança de cultura. A Controladoria Geral do Estado, no modelo internacional de auditoria interna, nós temos a primeira linha de defesa da administração pública. A primeira linha de defesa da administração pública é o próprio colaborador, é o servidor. No dia a dia, na sua prática cotidiana, identificar alguma vulnerabilidade, algum risco, alguma irregularidade, ele é a primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa, no modelo internacional, é a própria unidade de controle do órgão. São os agentes de controle interno que executam sua atividade lá no órgão, lá no departamento. E a terceira linha de defesa é a própria CGE, é a Controladoria Geral do Estado do Paraná, é a terceira linha de defesa. Trazer esse sentimento de proteção ao servidor, porque nós estamos trabalhando com controle interno, nós estamos dentro de casa. A nossa função é recomendar, é apontar, é informar. Mas a decisão sempre é do colaborador. E passando as três linhas de defesa, a gente entra numa outra zona, que daí é o controle externo, é o controle social, é uma outra atividade de controle. Por isso que a boa prática, a governança institucional, sempre nos recomenda. Olhe o controle como aliado. O controle não está aqui para prejudicar, o controle está aqui para melhorar o procedimento, para recomendar, para agir em conjunto. A gente sempre trabalha, seja servidor público, secretaria, órgãos, entidades, autarquias, ombro a ombro, nós caminhamos juntos com todos os servidores do Estado do Paraná. Apesar, nós somos a última linha de defesa, nós precisamos defender. É como se nós tivéssemos um amigo, um aliado, para nos recomendar. Não é má fé, às vezes é um equívoco, um lapso, mas a CGE está lá para recomendar, para ajudar, para fornecer informação e corrigir, quando tiver que corrigir. Tá certo. Esse papo tem bastante assunto para a gente abordar ainda, mas agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, gente. Paraná em Pauta, entrevista, volta já. Já estamos de volta com Paraná em Pauta, entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira. Controlador, a gente falou muito em recursos públicos, no primeiro bloco, mas há um projeto também em desenvolvimento, uma preocupação, inclusive alvo de uma campanha de vocês, que é o bem-estar do trabalhador, do colaborador, que é a campanha contra o assédio moral e sexual, e é um trabalho que vocês vêm desenvolvendo já há algum tempo. Explica para a gente por que é tão importante ter também essa preocupação com o bem-estar do servidor público. Exatamente. O local de trabalho é um local que a gente passa a maior parte do nosso dia, fazendo nossas atividades, relacionando com nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E um ambiente sadio, um ambiente de bem-estar para o colaborador, é importante. E essa mazela que existe, tanto no trabalho, na iniciativa privada, como na administração pública, contamina esse ambiente. Qualquer tipo de assédio, quer seja moral ou sexual, para o colaborador, para o servidor, isso prejudica o psicológico, prejudica o trabalho, prejudica ele em casa, prejudica ele na família dele, acaba com o sentimento de pertencimento do colaborador. E é importante nós afastarmos qualquer ato de irregularidade da administração pública. E essa é uma campanha que nós desenvolvemos pela equipe da Controladoria Geral do Estado, de combate e intolerância a qualquer ato de assédio ao servidor público, ao colaborador, ao terceirizado, enfim, qualquer tipo de assédio, quer seja moral ou sexual no ambiente de trabalho. Então a gente desenvolveu vídeos, webinars, cartilhas orientativas, divulgando o canal de denúncia do Estado Paraná na Ouvidoria. Nós editamos uma resolução que estabelece o fluxo formal, ágil e sigiloso de qualquer atendimento que tenha a natureza de assédio sexual ou moral na administração pública. Todo esse material, todo esse ferramental que nós constituímos na Controladoria Geral do Estado, está disponível no site da Controladoria Geral do Estado do Paraná e no canal do YouTube da CGE, tem mais de 26 mil acessos no nosso canal do YouTube. Então o webinar explicando para o colaborador, cartilhas orientativas de assédio, para que o gestor, o colaborador, o servidor, o terceirizado, possam afastar essa mazela que contamina o ambiente de trabalho, o bom ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho saudável. Até para entender, às vezes, que aquela postura não é a correta, às vezes as pessoas não têm tamanho da dimensão do que aquela atitude possa estar gerando no colega ali do lado, né? Exatamente, exatamente. Orientar o colaborador, o gestor, para que ele se comporte de maneira respeitosa, zelosa, sempre entendendo o nosso colega, o nosso servidor, o nosso colaborador. Sempre se colocando na posição do outro, como você gostaria de ser tratado. Se coloque no lugar do outro, e se você estiver sozinho, pergunte se Jesus faria isso. Essa é a principal resposta que você tem que ter no teu sentimento e na condução do teu trabalho. Sempre se coloque no lugar do teu colega, como que você gostaria de ser tratado. E trate-o da forma que você acha digna, respeitosa e zelosa. A gente falou bastante também da importância do servidor participar ativamente de todos os processos da controladoria, mas existem ferramentas disponíveis também para a população, né? Quais são essas ferramentas? De que forma que a população tem acesso aos gastos, ao trabalho da controladoria e também uma ferramenta para que ele possa participar, né? Desse controle e se sinta parte também, né? Dessa fiscalização. Exatamente. Não existe um controle universal de tudo. A população é a principal interessada. É a família paranaense, é a sociedade do Paraná que é a principal interessada. Nós temos o portal da transparência do Estado do Paraná. E nesse portal a gente carrega todas as informações de gastos, de pessoal, de contratos. Todas as ações do Estado estão disponíveis no portal da transparência do Estado. Ainda em 2019, revisitamos o portal da transparência do Estado do Paraná. Em 2020, o primeiro ranking da transparência da Controladoria Geral da União. Tivemos a grata surpresa de ficarmos com a segunda melhor nota entre todos os estados da federação. Conquistávamos, ainda antes dessa gestão, o 17º local entre os estados. Hoje nós temos a segunda melhor nota e nós temos certeza que no próximo ranking estaremos em primeiro lugar na transparência a nível nacional. O portal da transparência carrega todas essas informações. E é dever do Estado do Paraná, do governo do Estado, disponibilizar informações. Não somos o controlador universal de tudo. É a sociedade exercendo o controle social. É um outro eixo da CGE. O controle social é o controle exercido pelo cidadão, pelo servidor, pela cidadã, pela família paranaense. E esse controle a gente inomina como controle social. Esse controle é direito do cidadão. Mas ele só exerce esse direito se eu tiver cumprido o meu dever de transparência pública. O dever da transparência pública é da administração. O direito de controle social é da sociedade. E para reforçar esse eixo do programa de compliance, que é o controle social, nós instituímos a CGE itinerante. Então, são servidores da Controladoria Geral do Estado, identificados, que vão aos locais de prestação do serviço do Estado do Paraná. Desde departamento de trânsito, hospitais, farmácias, escolas. Então, eles visitam de maneira aleatória, sem avisar, informar, esses locais de prestação de serviço. E fazem uma pesquisa qualitativa com o cidadão que está ali, recebendo o serviço público. Nós tivemos, ao final de 2021, visitado mais de 200 cidades no Paraná. Possibilitando, assim, entrevista com mais de 6 mil usuários do serviço público. Então, foi um trabalho majestoso. Recebemos um prêmio, o Prêmio Marco Maciel, por essa iniciativa inovadora na administração pública. Então, são servidores da CGE indo ao local de prestação de serviço, ouvindo o cidadão e buscando a melhoria do serviço público do Estado do Paraná. Isso tem feito também, refletido no interesse dos municípios em saber de que forma fazer isso. Porque a referência, o que o Estado faz, acaba refletindo também nos municípios. E eles buscam também essa parceria para poder disponibilizar essas ferramentas dentro das cidades do Paraná. Exatamente. Nessa visão que nós recebemos diversos municípios do Estado do Paraná, na Controladoria Geral do Estado, para conhecer as nossas práticas, a gente instituiu, então, o Rede Controla Paraná, que é o Controla Paraná. O que seria o Controla Paraná? É um momento em que a gente reuniria e reúne todos os controladores internos de todos os municípios do Estado do Paraná. E nessa reunião, nós disponibilizamos todas as ferramentas da CGE para os municípios do Estado do Paraná. Então, a Rede Controla, hoje, conta com diversos municípios do Estado do Paraná. A gente convida outros municípios a participar dessa rede para a gente trocar informações, trocar experiências, disponibilizar as ferramentas da CGE para os municípios, desde o Sistema Integrado de Gestão de Ouvidoria, o próprio ferramenta ECGE, que faz o monitoramento do Programa de Integridade Compliance, os nossos relatórios de controle interno, as nossas experiências em processos de prestação de conta. Nós tivemos mais de 73% dos 142 processos julgados no Tribunal de Contas como regulares. Então, foi uma evolução, isso em 2020, que trouxe a melhoria da gestão, a confiança dos órgãos de controle externo do Paraná no órgão de controle interno e, consequentemente, no governo do Estado. A gente faz esse trabalho com os municípios para possibilitar aos municípios elevar os níveis de controle, de monitoramento da administração pública municipal. E tivemos a realização de não só no Estado do Paraná, municípios de outros estados, estados co-irmãos do Paraná, vêm nos buscando e fomentando parcerias, como João Pessoa, a própria Santa Catarina em Florianópolis, vários municípios. Estamos num processo de mentoria em Uberlândia. Então, a gente tem uma série de municípios e outros estados da federação buscando as práticas da CGE Paraná para irradiar no seu município, no seu Estado, mesmo fora aqui da região Sul. Existem também novos projetos, né? A gente falou também de novidades tecnológicas. Existe uma atualização, um projeto de atualização e de ampliação desse trabalho de vocês? Exatamente. Nós, como eu falei, recebemos esse recurso do BNDES, de 54 milhões de reais para fortalecimento da CGE. São 13 ações muito voltadas à tecnologia, às ações de tecnologia da informação. Nós vamos instituir um Business Intelligence, um BI, dentro do Portal da Transparência, com uma inteligência artificial dentro do Portal da Transparência, para que a gente identifique o que o cidadão mais busca de informação e torne essa informação. Deixe de ser uma informação passiva e torne uma informação ativa. Mais um projeto que a gente tem, que é o grande projeto, acho que do Estado do Paraná, e digo mais, Brasil, porque a Controladoria Geral da União já nos solicitou essa experiência, esse nosso desenho, dessa nossa ferramenta, é o projeto Arpia. É um projeto Arpia que ele vem com uma analogia à ave, símbolo do Paraná, que é uma ave que voa alto, logo ela tem uma visão de tudo, ela tem uma forte garra, ela consegue prender a sua presa e ela é ágil, rápida. Então a gente fez a analogia com a ave, que é símbolo do Estado do Paraná. E esse projeto consiste no procedimento licitatório, visitar o contrato administrativo. Desde a sua fase de instauração, ainda na fase interna do procedimento licitatório, até uma última etapa, que é uma etapa de auditoria. Dentro desse sistema, nós vamos embarcar todas as tecnologias disponíveis no mercado global. Então a gente vai ter robótics, BI, vamos ter inteligência artificial, blockchain, todas as informações vão estar carregadas no sistema. Para você ter uma ideia, segundo as últimas estimativas, 97% dos casos de corrupção na administração pública estão atreladas em algum momento, em alguma fase, ao contrato administrativo. Quer seja na restrição ao procedimento licitatório, na especificação do termo de referência, num aditivo, numa prorrogação de prazo. 97% dos casos de corrupção, historicamente, estão atrelados ao contrato administrativo. A gente tem uma ferramenta que vamos desenvolver, que é o Arpia, que vai afastar qualquer possibilidade de corrupção dentro do contrato administrativo. Então é uma ferramenta que vai nos trazer uma inteligência, nós vamos ser ágeis na identificação de uma eventual irregularidade, e vai ter a imutabilidade da informação. Não vai haver substituição da informação. Pode haver justificativa, mas não apagar a informação, afastar a informação. E ao final do projeto Arpia, nós teremos um dashboard, uma informação global de todos os contratos do Estado do Paraná, de forma direta, na forma que eles estão acontecendo, no momento que eles estão acontecendo. É informação estratégica para o governo do Estado, informação estratégica para o secretário, para o gestor, para que ele possa melhorar a sua governança de informação e de contratação. Para a gente encerrar, estamos em um ano eleitoral, e é uma preocupação também para os órgãos de controle, não seria diferente para a Controladoria Geral do Estado. Vocês têm uma ferramenta que ajuda o servidor também, a tirar qualquer dúvida de qual postura pode ser errada, ou que não deve ser praticada nesse período. Exatamente. Uma parceria da Controladoria Geral do Estado com a Procuradoria Geral do Estado. Nós trabalhamos em conjunto os dois órgãos, tanto o órgão de assessoria jurídica como o órgão de controle. Nós editamos cartilhas orientativas de conduta vedada ao servidor público, ao gestor, nesse momento da campanha eleitoral. Sempre observando o código eleitoral, as legislações do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, junto com a Procuradoria Geral do Estado. O que a gente busca é justamente a melhoria do serviço público, a boa gestão pública. E a boa gestão pública passa pela capacitação, pela informação, pelas cartilhas orientativas, pelos webinars, informar o cidadão, trazer o conhecimento a ele, trazer a capacitação, aprimorar. É como lapidar, a gente tem que lapidar os nossos diamantes que nós temos no Estado do Paraná. Tá certo, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente, convidar aí para retornar também, quem sabe mais uma vez, mais uma oportunidade. Sem dúvida uma, sem dúvida. Foi um enorme prazer para mim, queria parabenizar o trabalho de vocês, é um trabalho maravilhoso, um trabalho brilhante que vocês fazem, de informar e minha agenda está sempre à disposição para os novos encontros. Muito obrigado. A gente que agradece. Paraná em Pauta, entrevista termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.